Aí Jay Pereira, manda pra elas parceira Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Tô vendo mulher, vai rebolando Dá uma espinadinha, agora fica em pé Vai rebolando devagarzinho Vai devagarzinho do jeitinho que me diga Ela empina, empina, empina e depois que Ela empina, empina, empina e depois que Empina, 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 empina e depois que Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta E ae Pereira, detona funk, isso é louco hein cachorreira Tá vindo igual o arsenal do Hitler Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo hein cachorre Atingir a nação interna Entendeu mais nada menos escararia Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Vai rebolam e no final dá a buceta Vai rebolando devagarzinho Vai devagarzinho do jeitinho que me diga Ela empina, empina, empina e depois que Ela empina, empina, empina e depois que Ela empina, empina, empina e depois que Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta Aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebolam e no final dá a buceta E ae Pereira, detona funk, isso é louco hein cachorreira Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo hein cachorre Atingir a nação interna Entendeu mais nada menos escararia